Foi uma luta que nós, como gestores, desde 2021, vimos a necessidade de se fazer um micro-revestimento em toda a cidade, com sinalização, tanto na vertical como na horizontal. E seguramos esse serviço, há três anos estamos segurando esse serviço por conta desse projeto, buscando a parceria com o governo do Estado. E, graças a Deus, fomos agraciados, atendidos. E, no final do dia 28 de dezembro, foi conveniado e já foi depositada a primeira parcela pelo governo do Estado do micro-revestimento. Então, é uma obra de 7,5 milhões, 50% é do município, 50% é do governo do Estado. E nós agora estamos organizando, iniciamos o ano, estamos aberturando o orçamento para a gente licitar essa obra. Então, os próximos passos agora, vamos licitar para que a empresa comece a realizar o micro em toda a nossa cidade. Ô, vice-prefeita, com essa obra, a administração acredita que dá também uma cessada naquela situação de buracos e tapas-buracos aqui na rua. Sim, com certeza. A gente sabe que o micro, ele reforça ali a parte da pavimentação. Então, ele segura para que não haja os buracos. Então, nós temos aí uma... Já estamos organizando o mutirão dos tapas-buracos. Agora, a gente sabe, no período chuvoso, que aumenta muito rápido por conta de alguns pontos que é onde a água escorre muito. Então, a gente já está organizando essa situação. E depois, com o micro, a gente sabe que aí, pelo menos, ficará um ano, dois, com esses pontos mais críticos. E os que também... Porque o micro, por exemplo, bairro Boa Esperança e bairro Mangueira, que foi a última pavimentação que foi feita, vai dar uma melhora gigantesca de durabilidade da pavimentação. Ou seja, então, esse projeto vai beneficiar também até aquelas obras que até foram inauguradas agora há pouco. Sim, sim. Aqui, no bairro Mato Grosso, que foi feito a pavimentação agora na gestão 2017-20, já vai receber o micro. Então, a durabilidade aí vai ser muito boa. E, claro, valoriza o imóvel. Falo que a pavimentação, o tráfico, dá uma qualidade de vida para toda a nossa população. E sem contar que a cidade fica bonita, toda sinalizada, não é, vice-prefeita? Outro ponto. A gente sabe que vem muitos... A gente tem muito pedido de pintura de quebra-mola, de faixas, placas. Então, esse serviço vai ficar a cidade toda sinalizada e uma aparência bonita, com certeza.